Eu queria dizer uma coisa que eu não posso sair dizendo por aí Vou ensinar pra vocês hoje como tudo pode virar poesia Porque tudo é arte, né? Vou colocar o microfone aqui É um segredo que eu guardo, é uma revelação que eu não posso sair por aí dizendo É tudo truque, gente Você coloca umas velhinhas assim, ó Pra fazer um cenário, aí fica belíssimo no vídeo É que eu tenho medo que as pessoas se desequilibrem delas mesmas Que elas caiam É que eu descobri que a palavra não sabe o que diz A palavra delira Não diz nada Quem diz é o acordo estabelecido entre quem fala Aí você não decorou o texto E aí você coloca o texto aqui, ó Ó, tá vendo? Tem um figurino também improvisado Tudo é improvisado Aí você escolhe um texto maravilhoso Viviane, não me mate Tô usando como exemplo só Vou fazer essa poesia de Viviane Mosé Viviane Mosé é capixaba e vive no Rio desde 92 É psicóloga e psicanalista E agora eu vou fazer um vídeo de poesia com uma poesia de Viviane Mosé E depois você coloca também uma música muito emocionante E aí vira poesia, vira arte Quando existe acordo, existe comunicação Isso aqui é arte? Talvez Tá vendo, ó, batom O esmalte Foi sem querer Mas aí vão comentar Nossa, o batom Com, combinando com esmalte A arte às vezes tem umas coisas intuitivas assim Que você nem percebe Eu queria dizer uma coisa Que se eu sair por aí dizendo É um segredo que eu guardo É uma revelação Que eu não posso sair dizendo por aí É que eu tenho medo de que as pessoas Se desequilibrem É que eu descobri Que a palavra Não sabe o que diz A palavra delira A palavra diz qualquer coisa Mas quando esse acordo se quebra Ninguém diz mais nada Mesmo usando As mesmas Palavras Só que aí quando alguém te pergunta Qual que é o conceito Qual que é a pesquisa Aí você inventa uma história E elas adoram essas grandes teses Faz uma tese E aí as pessoas falam que você é genial Ou que você é babaca E você nunca vai saber Se o que eu tô dizendo É verdade Ou não Você nunca vai saber Se tudo isso aqui É metalinguagem Ou só Uma canção Nada como uma boa edição Verás que tudo é mentira Verás que nada é amor Que ao mundo nada le importa Chile